Você quer me ver chorar? Pois sim, quem deve chorar? Não sou eu, pois não. Por você fiz o que fiz, pois sim, agora o nosso amor morreu, pois não. Você quer me ver chorar? Pois sim, quem deve chorar? Não sou eu, pois não. Por você fiz o que fiz, pois sim, agora o nosso amor morreu, pois não. Dentro do meu coração guardarei, guardarei, um restinho de recordação. Era uma vez, um amor, um amor. Você quer me ver chorar? Pois sim, quem deve chorar? Não sou eu, pois não. Por você fiz o que fiz, pois sim, agora o nosso amor morreu, pois não. Você quer me ver chorar? Pois sim, quem deve chorar? Não sou eu, pois não. Por você fiz o que fiz, pois sim, agora o nosso amor morreu, pois não. Você quer me ver chorar? Pois sim, quem deve chorar? Não sou eu, pois não. Por você fiz o que fiz, pois não. Por você fiz o que fiz, pois sim, agora o nosso amor morreu, pois não. Você quer me ver chorar? Pois não, quem deve chorar? Não sou eu, pois não. Por você fiz o que fiz, pois sim, agora o nosso amor morreu, pois não. Por você fiz o que fiz, pois sim, agora o nosso amor morreu.